Pra você, Rony Lopes, aquele abraço... Hoje me veio a cabeça E uma velha mala abri Eu guardava os meus segredos Dos bons tempos que vivi Encontrei uma velha carta Da mulher que mais amei Cada frase uma saudade Que sempre carregarei Só ela Me fez um homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Ela vive em outros braços O seu corpo já tem dono No seu dedo uma aliança Destruindo os meus planos De olhos baixos nas ruas Já estou pra me apagar Despaço minha tristeza Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer bar Só ela Me fez um homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis Só ela Me fez um homem mais feliz Foi ela A mulher que eu mais quis A mulher que eu mais quis Foi ela Amém.